Oi meus amores, boa tarde! Mais um vídeo para o canal, tá? Gente, como vocês sabem, né? Todo mês eu faço o vídeo das comprinhas da minha mãe, tá? Então, a gente pegou o dinheiro dela, só vamos fazer... Ontem, né? Só hoje que eu vou fazer as comprinhas dela, tá, gente? Porque amanhã tem uma tarde de louvor aqui e aí amanhã não vai ter como eu ir, aí eu tô indo agora, tá? Aí se der para me filmar um pouquinho lá, eu vou filmar. Se não der, como sempre, quando eu chegar em casa, eu mostro tudo para vocês, tá bom? Vamos lá! Então, gente, eu falei para vocês, né, que eu ia no mercado comprar as coisinhas da minha mãe, tá? Aí eu comprei as coisinhas dela, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês a compra dela do mês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui tudo direitinho e o valor, tá bom? Olha, aqui tá as coisas dela, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Vou separar aqui as coisas que vai para a casa dela e as coisas que fica aqui em casa, tá? Porque assim, como você já sabe que eu cozinho para ela, né? Aí então as coisas de cozinhar fica aqui em casa, né? E as outras vai para lá para a casa dela, ó. Comprei dois pacotes de biscoito desse aqui, água e sal, porque ela não gosta de comer nada doce. Além de não poder, ela não gosta mais, tá? Vou colocando bem aqui dentro dessa vasilha, as coisas de ir lá para a casa dela. Aí comprei, ó, três tapioca, dessa que já vem molhada, né? A massa pronta, só para colocar só o sal, né? Também esse aqui vai lá para a casa dela, que agora ela faz o beijuzinho dela lá, tá? A tapioquinha dela lá. Aí eu comprei aqui, ó, quatro, cinco, cinco cuscuz, ó. Tá? Comprei cinco cuscuz. Aí eu vou colocar aqui também, que é para levar lá para a casa dela. Esse de arroz eu vou deixar aqui. Ela não, ela gosta, mas meu irmão não gosta. Aqui, ó, feijão. Dois pacotes de feijão. Esse aqui vai ficar aqui em casa, né? Que é porque eu cozinho aqui. Esse aqui é um tempero, sal e alho. Que eu compro, eu gosto de comprar sal e alho, eu comprei desse aqui. Eu não sei se essa marca é boa, gente. Um dia eu comprei um, não dei conta de comer, que ele tinha um mau cheiro, um mau cheiro, que eu não dei conta. Eu joguei fora. E eu não lembro mais a marca, que lá não tinha do que eu compro, que eu gosto da arisco. Aí comprei esses biscoitos, ó, para ela que ela gosta. Esse aqui. Esses dois aqui, três, né? Três biscoitos, mais aqueles dois que eu já mostrei para vocês, tá bom? Colocar aqui, ó, no balde. Esses dois pacotes de arroz, ó. Dois pacotes de arroz dela, arroz. Esse aqui fica aqui em casa, né? Porque é o que cozinho. Aí aqui... Quem? Quem? Aí aqui é três pacotes de café. Três pacotes de café. Esse aqui vai lá para a casa dela, tá? É... É de 500 gramas, tá, gente? Lá é só meu irmão, mas... Eu não sei porquê. Ela coca o café só uma vez por dia. E ela gasta esse café todinho. E é só uma vez por dia que ela faz, ó. Tá? Aí eu comprei um litro de óleo. Ela não... Nós não comemos desse óleo. Né? Ela não come desse óleo. Quando eu comprava para ela, eu comprava de milho, girassol, ou então carola, né? Mas agora a gente está usando manteiga de porco. Mas eu falei para ela, eu levei um baldinho de manteiga de porco para lá. Ela não faz nada. Às vezes, quando frita ovo, eu falei, mãe, que manteiga de porco, se ficar aberta, a gente mexendo, ela rança, né? Ela estraga. Peguei e falei para ela que eu ia comprar um litro de óleo para quando o Raimundo quisesse fritar um ovo. Porque o resto das coisas, quem faz é eu, tá? Esse aqui também vai para lá. Já mostrei o tempero. Essa milharina, essa aqui, ó, que é o... A bonomilho, né? Eu comprei ela para me fazer um bolo, tá? Assim, com bem pouquinho açúcar para ver se ela come. Esse aqui também vai ficar aqui. Aqui é maracujá. Isso aqui vai para lá. Isso aqui é dela, ó. Vai... É... É para ela, isso aqui. Vai para lá. Esse açúcar, também comprei só um pacote. Estava caro, quase oito reais um pacote de açúcar. E tem outro mercado que, às vezes, é mais barato e depois eu compro outro. Inclusive, gente, ficou faltando um bocado de coisa para ela que não tinha lá. E eu vou... Hoje eu acho que não vai dar. Porque hoje, como eu já falei para vocês, vai ter tarde de louvor aqui em casa. E aí eu não sei o horário que vai terminar. Só tem o horário de começar. De terminar, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Então, não sei se vai dar de eu ir lá hoje, tá? Comprar o resto. Mas, se não der, amanhã eu compro. Então, aí aqui, ó. Dois melão. Ela consome muito melão, gente. É uma das frutas que ela come muito, muito mesmo. É melão, tá? Aqui, abacate. Já falei para vocês. Ela gosta muito, né? Comprei três abacates. Também aqui no balde. Isso aqui é giló. Isso aqui fica aqui. Porque eu que faço. Ela gosta de uma farofinha de giló. E é saudável, né? Aqui é quiaba. Ela gosta de quiaba no feijão. Aí eu comprei esse quiaba aqui para ela. Isso aqui é o que vai ficar aqui, tá? Isso aqui é pimentão. Porque eu não vou fazer comida sem tempero, né, gente? Aí, ó. Pimentão. Aí eu comprei um pacote de bombril. Esse aqui vai para lá. Porque eu lavo as vasilhas aqui e sujo lá. Aí isso aqui é os produtos de limpeza. Esse aqui, ó. Papel higiênico. Também vai para lá. Esse creme de cabelo para ela. Também vou colocar aqui no balde. Esse aqui é o desinfetante, né? Para o banheiro. Também vai para lá. Esse removex também vai para lá. Porque o banheiro dela, o piso é branco, né? E aí tem que estar jogando para poder não encardir. Esse detergente também vai para lá. Porque eu lavo muita louça lá. Ele sujo muito. Eu não sei porquê. Mas ele sujo muito. Ele, mas minha mãe, misericórdia. Uma hora eu vou mostrar para vocês a pia lá como é que fica. Aqui é uma soda. Essa aqui vai ficar aqui. É porque eu faço sabão para mim e ela, né? Essa caixa de sabão grande. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Essa aqui fica aqui em casa. Porque eu lavo roupa dela. Aqui na minha casa, né? Esse aqui vai para lá. Porque ela lava as calcinhas dela. As peças íntimas, né? Aí esse aqui vai para lá. Casa dela. E esse tablet de sabão, tablet de sabão, né? Também vai para casa dela. É o que eu vou fazer um sabão. Eu fiz um sabão esses dias. Só que ele endureceu muito. Aí ela não gosta para lavar vazia. Ela gosta desse. Então vai para lá, né? Aí, gente, aqui, ó. Gengibre, né? Também vai para lá. Aqui é cebola. Fica aqui na minha casa. Porque já expliquei. Precisa falar um tanto. Aqui é tomate. Ela gosta também. Ó, meu irmão também gosta, né? E batatinha. Que ela gosta muito de carne com batatinha. Assim, ela não come a carne. Tem que ser moída, tá? Aí, ó. Isso aqui é a batatinha. E também, tá ali na geladeira que eu comprei. Um peito de frango. E um quilo de sobrecoxa, tá? Coxa sobre coxa. Também fica aqui, né? Porque é o que faço. E eu falei para vocês. Faltou umas coisinhas, né? A batata doce. Que essa não pode faltar. Que é a única coisa que ela come mais. É batata doce. Faltou a margarina dela. Que ela não come dessa comum. Tem que ser daquela própria para ela. E faltou... Faltou mais umas coisas. Acho que umas quatro coisas. Ela não estava tendo quase frutas, né? Então, aí eu vou... Depois eu vou comprar. Só que aí eu não vou mais voltar atrás aqui para eu poder estar mostrando. Já falei para vocês, tá bom? Então... E aí, então, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Eu quero agradecer a vocês, gente. Se inscrevam no canal. Me ajudem. Eu peço para se inscrever, gente. Porque graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Que todos os dias tem gente se inscrevendo no canal, tá? Então, eu agradeço muito, muito, muito a Deus. E aí, a vocês que estão me ajudando. Me ajudem, tá? Para poder chegar no meu objetivo, tá bom, meus amores? Eu já estou com 2.211, parece. Tá? Então, para mim é muito grata. Eu sou muito grata a vocês. A Deus agradeço de todo o meu coração, tá bom? Assista o vídeo todo para vocês verem. No final do vídeo sempre tem coisas boas, né? Um abraço para todos. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.